Bom dia pessoal, eu sou o Thiago aqui de Araranguá, Santa Catarina e aqui atrás de mim está a minha roça de batata doce e eu desenvolvi a máquina para plantar batata doce e agiliza demais o serviço na roça na agricultura. Então eu vendi uma na confiança aí para Roraima, o amigo Fábio e ele plantou lá e gostou demais da máquina e ele fez um vídeo aí e mandou para mim e eu vou colocar o vídeo no canal aí e ele ficou de fazer um vídeo mais detalhado da máquina que ele fez lá e mostra a batata tudo, mas mostra pouco a máquina e ele ficou de fazer um vídeo lá para nós e a hora que ele vai fazer me mandar eu posto outro vídeo aí, valeu, bora para o vídeo. Então obrigado por assistir o vídeo, eu tenho a agradecer ao amigo Fábio, obrigado pela confiança, porque afinal de contas são seis mil e poucos quilômetros aí de distância e ele confiou no trabalho da gente aqui e a máquina está lá e ele diz ele no áudio que gostou da máquina, ele ficou de fazer um vídeo mais detalhado para nós, assim que ele fizer eu coloco aqui no canal de novo e qualquer coisa se gostar aí com certeza o meu telefone vai estar aí embaixo, valeu pessoal, obrigado, obrigado, bora plantar batata doce, agro é tudo, agro oportuno.